Gente, olha, alguns municípios, estou registrando aí um volume de chuvas de mais de 100 milímetros. Dia, é chuva demais. E a previsão é que continue assim nos próximos dias. Olha a Parnaíba como é que está, gente. Isso aqui é o ponto mais crítico da cidade de Parnaíba. Eles chamam lá de piscinão isso aqui. Piscinão em Parnaíba. E é uma das regiões com maior dificuldade de questão de saneamento por causa do cenário de acúmulo de água e também por conta das atividades comerciais de perto. Eu vou trazer os detalhes com o Darival Júnior sobre o drama do Parnaíba. Oi, João Elson. Boa tarde mais uma vez. Olha, pois é, essa situação das chuvas tem se intensificado aqui durante a semana inteira. Mais uma vez, todas as previsões da SEMAR se confirmaram desde o último sábado. Só para a sentido de um título de informação, desde o último sábado que o tempo está assim. Olha, não temos sol. Tempo pesado de chuva durante o dia inteiro. se revezando, né, entre garoa e chuva forte. Chuva de média proporção. De fato, é que hoje mesmo a própria SEMAR já divulgou que nas cidades de Ilha Grande e de Cajudeiro da Praia foram cerca de 93 milímetros aqui em Parnaíba. 90 milímetros durante o dia inteiro de ontem, até a madrugada de hoje, claro. A gente sabe que um dos principais bolsões da cidade é o piscinão, que a gente volta a mostrar aí. Ficou alagado. A gente foi lá de manhã. Não estava tão alagado como quanto na semana passada, porque a chuva terminou ontem. Parou de chover por volta de 23 horas e 30, quase chegando ali a zero horas, já quase dessa quarta-feira. Mas o piscinão ficou ainda desse jeito. Muito alagado. Todas essas ruas aí são Rua Leste, Rua Oeiras, esse entroncamento dessas quatro, cinco ruas. Estava completamente alagado. Geralmente são três bombas que são utilizadas para dragar essa água e levar para o piscinão 2. Quando a gente chegou lá hoje pela manhã, só havia duas bombas. A gente foi informado aqui pela Prefeitura, pela Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, que uma das bombas está passando por uma manutenção. Ela danificou por conta de entupimentos que foram gerados por conta das chuvas da semana passada. O que a gente foi informado é que ainda está cheio, ainda havia muita água no piscinão, porque na região do piscinão 2, que fica lá no bairro Freigino, estava muito cheio. Então, a água já estava voltando de um piscinão para o outro. E como a gente vê nessas imagens aí, causando transtornos a pessoas que trafegavam pelo local, esse rapaz dessa motocicleta foi tentar enfrentar as águas, que nem estavam tão altas mais, mas mesmo assim acabou ficando no prego. Provavelmente a vela da motocicleta dele molhou e ele teve que levar o restante no empurrão. Então, essas informações, Joelson, continua por aqui o tempo muito fechado na região do litoral. Tá aí, tá aí, Darival. Ah, assim, motos... Pessoal, pensa que eu não entendo de motos. Eu falei agora qual é o nome da mota errado? Pensa que eu não entendo. Mas motos assim, molhou o cachimbo, meu filho? Parou. Não vai, não vai para lugar nenhum. Aí não tem como agir, não tem como agir. E...